Durante o encontro, o presidente lembrou-se a São Solene de sua autoria pelo Dia do Pastor Evangelico, realizada em julho, e anunciou que seu mandato vai apoiar a Marcha para Jesus, que acontece todos os anos e reúne milhares de seguidores da Igreja Evangelica. Ele destacou também a lei que institui a Semana Estadual da Cultura Evangelica no Piauí, a ser celebrada anualmente na segunda semana do mês de setembro. O parlamentar ressaltou a importância dos pastores e demais membros da Igreja Evangelica na realização do trabalho de amparo e assistência social, sobretudo nas comunidades mais necessitadas, carentes de mais atenção do poder público. Eu não poderia deixar de vir agradecer a acolhida, alguém que professa a sua religião no catolicismo, e o respeito que é a acolhida de quem constrói, constrói com uma dificuldade, essa missão das igrejas evangelicas que é o Piauí de afora, do Brasil afora. O que eu tenho respeito e de consideração é o trabalho que é feito com os pastores e pastoras. E muitas vezes surpre o papel do gestor público. Aonde não chega o prefeito, aonde não chega o governador, aonde não chega o presidente, Lá está a igreja fazendo o seu papel.